Defesa básica de mão Defesa de jab Lateral Defesa de direto lateral Defesa de jab pra baixo Defesa de direto pra baixo Defesa pra fora Circular de jab Defesa circular pra fora de direto Ok? Cada movimentação Você pode estar entrando com um golpe Se você faz a defesa pra fora Você automaticamente Fica pronto pra chutar Se você faz a defesa Circular pra fora Você pode entrar de joelho Mesma coisa pro outro lado Pra fora, joelho Você tirou a mão e pega Ou você pode Entrar defesa pra fora Cruzando Defendeu, cruzou, pegou Defesa pra baixo, pegou de cotovelo Defesa pra baixo Pega de cotovelo Essa defesa que ele fez É a defesa cruzada Então você vai pegar com a mão contrária Entrou Pega de uma coisa pro outro lado Entrou Você pode já fazer o movimento circular também Cotovelo giratório Entrou Entrou Outro lado pra fora Entrou Outro lado Entrou Entrou Entrça Entrou Entrou Entrou